Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão. Foi sugerido aí pra gente falar um pouquinho sobre o papel do exercício físico nas queixas musculoesqueléticas na Covid-19. É algo muito novo em todas as áreas, da saúde principalmente, mas que a gente tem tido aí alguns artigos, alguns estudos mostrando as queixas, as causas, as consequências na saúde do paciente e a gente vai tentar trazer um pouquinho do que a literatura reporta em relação ao fornecimento de benefícios através do exercício físico. Então, a gente consegue primeiramente descrever, esclarecer um pouquinho o que vem a ser exercício físico, o que vem a ser atividade física, né? E um pouquinho ainda, ainda existe essa dúvida, né? Pra quem não é tão da área da atividade física, do exercício físico, meio que ainda gera essa dúvida, né? Então, elas são bem próximas, esses conceitos, né? São bem próximos, mas existe uma pequena diferença quando se trata de atividade física e exercício físico. Então, pra gente não decorrer aqui da palestra, a gente vai tentar trabalhar dentro do exercício físico, deixar um pouquinho de lado a atividade física, apesar de ser bem parecido aí o conceito, tá? Então, atividade física é qualquer movimento corporal que resulte o aumento do gasto calórico de repouso. Por exemplo, varrer uma casa, subir uma escada, carregar compras, tá? Então, isso é considerado uma atividade física por aumentar o metabolismo basal do indivíduo. O exercício físico é uma atividade física, é uma modalidade de atividade física, porém de forma planejada, estruturada, organizada, com intensidades corretas, individualizadas, volume correto. Então, existe algo mais planejado, tá? Que é justamente o que nós vamos tratar aqui hoje em relação ao benefício do exercício físico aí nesse período de pandemia e pós-pandemia nos pacientes acometidos pelo COVID-19. Então, pra deixar claro aí, existe essa pequena diferença entre atividade física e exercício físico. E aí, a literatura, ela traz algumas recomendações pro indivíduo ter uma saúde boa, uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, longevidade, diminuição do risco de doenças, principalmente as crônico-degenerativas e agora as enférico-contagiosas, que no caso é o COVID. E pra gente ter uma boa saúde, a gente precisa melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória, melhorar a nossa composição corporal, mas precisamente reduzir o percentual de gordura corporal, tentar aumentar um pouquinho mais a massa muscular, aumentar a força e resistência muscular e também a flexibilidade. Então, basicamente, os componentes relacionados à aptidão física voltado para a saúde, engloba todos esses itens. Então, pro indivíduo que busca, né, qualidade de vida, saúde, através do exercício físico, além de associar isso com uma boa alimentação, com acompanhamento psicólogo, uma boa qualidade de sono e também a prática de exercícios físicos, né? E aí, engloba todos esses itens aí de... a respeito da aptidão física pra uma boa qualidade de vida e saúde pro indivíduo. Então, essas são as orientações com relação à prática de exercício físico pra população em geral. E aí, como eu disse, tem surgido recentemente vários artigos que retratam aí as alterações, as consequências do COVID-19, né, da COVID-19, perdão, em vários sistemas do nosso corpo. E aí, já tem pacientes aí, casos de acometimento no sistema neurológico, cérebro, nos olhos, nariz, pulmões, né, vários sistemas, vasos sanguíneos, coração, fígado, rins e outros, né, intestinos e outros sistemas. Então, é uma doença que acomete vários sistemas do nosso corpo. Então, pro nosso tema de palestra, eu vou atentar um pouquinho mais, né, no sistema pulmonar, no sistema respiratório, também no sistema cardiovascular, né, e, consequentemente, no sistema muscular, né, justamente é o tema aí da nossa palestra. Então, a gente percebe que o COVID, a COVID-19, ela atinge vários sistemas do nosso corpo. E aí, a gente destaca, né, o sistema cardiopulmonar e muscular também, tá? Então, as complicações do COVID, a gente pode classificar em três níveis, né, nível mais leve, na verdade, os níveis, as pessoas assintomáticas, pessoas leves, com sintomas leves, amoderados, e pessoas que tiveram complicações mais graves da doença, né, da patologia. Então, dentre algumas complicações, a gente destaca, além da síndrome respiratória aguda grave, falência múltipla dos ovos, pessoas que, infelizmente, vieram a óbito, lesão renal, lesão cardíaca, a polineuropatia e a miopatia relatado em estudos recentes, né? Então, a polineuropatia e a miopatia são uma das causas dos indivíduos acometidos pelo COVID, principalmente aqueles que ficaram internados, fazendo o tratamento, foi a fadiga muscular, né, o cansaço, a fraqueza, enfim. Então, são algumas consequências aí da patologia no sistema neuromuscular. Então, a polineuropatia é nada mais é do que uma degeneração axonal, ou seja, uma alteração dos axônios, né, que é uma terminação nervosa, que inerva a musculatura esquelética, tá? Que é através deles que é elevado o impulso nervoso para que haja todo o processo de contração e relaxamento muscular. E aí, esse estudo de 2020 agora relata que a polineuropatia acometeu em torno de 46% dos pacientes internados na UTI. Então, basicamente, quase 50%, quase metade dos pacientes foram acometidos pela polineuropatia, tá? E aí, esses pacientes tiveram dificuldade no desmame da ventilação mecânica. Então, esses indivíduos que foram acometidos pela COVID-19 num estado mais grave, num nível mais grave, tiveram que ser internados na UTI e também ser inserido aí no processo de tratamento a ventilação mecânica. Então, essas pessoas que tiveram acometimento mais grave da doença apresentou a polineuropatia e tiveram dificuldade no desmame da ventilação mecânica, né? Então, consequentemente, esses foram indivíduos que tiveram a sobrevivência, né? Da doença. Tiveram alta. A polineuropatia gera fraqueza generalizada, causa fraqueza generalizada, atrofia muscular, perda de amplitude de movimento devido à rigidez músculo articular, fadiga, principalmente periférica, e perda sensorial de tal. Então, a pessoa sente a dormência nas extremidades do membro, mais precisamente na mão e nos pés. Então, esses são alguns relatos através do estudo, né? Que os pacientes tiveram todas essas consequências no estado mais grave da COVID-19. A miopatia foi outro fator, outra consequência que foi relatada aí nos estudos que os pacientes acometidos pelo estado mais grave da doença e que foram para a UTI também foram acometidos, em torno de 48% a 96%. Então, quase todos os pacientes apresentaram a miopatia. A miopatia, ela causa, assim como a polineuropatia também, fraqueza, perda de função e qualidade de vida e baixa resistência. E os estudos sugerem que esse sintoma de fraqueza, perda de função e qualidade, qualidade de vida e resistência, pode persistir por até dois anos ou até mais esses sintomas. Então, aí que o exercício físico entra, né? Acredito que no segundo plano, para que esses indivíduos diminuam sinais desses sintomas. Diminua essa fraqueza, diminua essa perda de sensibilidade. E aí eu vou sugerir na frente alguns protocolos a serem seguidos para esse tipo de indivíduos, né? Qual o tipo de modalidade, qual a intensidade que esses pacientes vão fazer. E essa é a ideia da gente trazer essa discussão para hoje, tá? Então, para a gente entender todo o processo que acontece, principalmente aí essa fadiga, essas dores musculares, fadiga, esse enriquecimento articular, a gente precisa entender um pouquinho do processo. Então, como eu falei para vocês, eu irei destacar, basicamente, aí o sistema cardiorrespiratório e o sistema muscular, tá? Que são acometidos também pela patologia. Então, o nosso sistema respiratório possui, né, alguns volumes e capacidades. Basicamente, em média, aí o indivíduo, ele possui um volume pulmonar em torno de 5 litros e 800 ml, tá? De ar, certo? Capacidade total aí do nosso pulmão, até 6 litros, basicamente. Então, vai de 5.800 a 6 litros de ar, né? Então, nós temos, dentro dessa capacidade, desse volume pulmonar, nós temos o volume corrente, que é o, nada mais é do que esse volume de ar que entra e sai a cada incursão expiratória, tá? Nós temos o volume de reserva inspiratório, que é a capacidade máxima que a gente consegue puxar o ar para dentro do pulmão. Então, a capacidade, o volume de reserva expiratório, que é a capacidade do ar sair por completo do pulmão, tá? Não, completo entre aspas, né? A capacidade máxima aí de expiração pulmonar, né? A gente lembra que existe um volume residual que faz com que diminua a possibilidade, diminua não, evita a possibilidade de colabamento das paredes do pulmão. Então, existe um pouco de ar que continua em cada incursão respiratória, tá? E aí, a soma desses volumes, nós temos as capacidades. Capacidade pulmonar total, como eu já falei para vocês. Capacidade inspiratória, que é o volume corrente com o volume inspiratório. Nós temos a capacidade residual, que é o volume de reserva expiratória, e o volume residual. Então, basicamente, a gente segue nesses parâmetros com relação aos volumes e as capacidades pulmonares, tá? Lembrando que indivíduos acometidos pelo COVID tiveram alteração basicamente nesses volumes e nessas capacidades pulmonares. Tiveram diminuição desses volumes e capacidades, afetando aí diretamente todo o processo aí de transporte e utilização do oxigênio, tá? Na musculatura esquelética, principalmente. Então, basicamente, o transporte do oxigênio, ele acontece boa parte, em torno de 98%, através da hemoglobina, que aí tem uns estudos mostrando que o vírus, ele é carregado através da hemoglobina, né? Ele se liga justamente onde é ali o campo de captação, de ligação do oxigênio com a hemoglobina. Então, já gera um déficit de oxigênio na musculatura esquelética, que é, provavelmente, uma das causas aí dessa sensação de fadiga, de perda de sensibilidade, de fraqueza, de dor, tá? Então, como o vírus, ele se liga à hemoglobina para ser transportado na corrente sanguínea, provavelmente, aí vai ter uma dificuldade do indivíduo captar o oxigênio, devido aos volumes e as capacidades reduzidas, e também nesse transporte do oxigênio até a musculatura esquelética, tá? Então, já existe dois fatores aí que vão interferir diretamente nessas causas aí relatadas pelos pacientes. O oxigênio em si, ele participa, né, do metabolismo aeróbio do fornecimento de energia para qualquer atividade, quer seja ela atividade física, quer seja ela na prática de exercício físico, nós temos as vias anaeróbias que independem do oxigênio, nós temos as vias aeróbias que dependem do oxigênio. Então, se eu tenho baixa dificuldade, uma dificuldade na captação do oxigênio devido à redução dos volumes e capacidades respiratórias, eu tenho uma dificuldade no transporte desse oxigênio, todo o processo de utilização do oxigênio para fornecimento de energia vai ser prejudicado. Então, mais um fator que a gente consegue destacar a falta de oxigênio, da captação do oxigênio para fornecimento de energia. Por isso que o indivíduo, ele sente a sensação de fraqueza, de cansaço, de dor, de dormência periférica, tá? E aí, como eu falei para vocês, o oxigênio participa diretamente na quebra da glicose, por exemplo, no fornecimento de energia para o exercício físico. Então, se eu tenho todo esse processo anterior prejudicado ou diminuído, consequentemente, todo o processo de quebra de glicose pelo oxigênio vai ser comprometido, tá? Então, para a gente tentar entender todo o processo que acontece desde a captação do oxigênio do transporte da utilização. Como eu falei para vocês, uma das causas é a polineuropatia, relatadas aí nos estudos mais recentes, ela vai ocasionar justamente isso aqui, ó. Nós temos o neurônio, o motor, inervando as fibras musculares responsáveis por levar o impulso nervoso e acontecer o processo de contração muscular. Então, se eu tenho uma degeneração, uma diminuição ou uma perda de neurônio, consequentemente, essas fibras inervadas, fibras musculares, inervadas pelos neurônio motor vão ser diminuídas e até mortas, vamos colocar assim. Vão gerar aí uma atrofia muscular, tá? Então, esse impulso nervoso, ele vai ser prejudicado também. Então, ele afeta tanto a captação, o transporte do oxigênio e a utilização dele como fonte de energia, como diminuir aí essa potencialidade do neurônio motor em inervar fibras musculares e levar o impulso nervoso para que haja o processo mecânico da contração muscular. E aí, nós destacamos, né, três tipos de fibra, basicamente, que nós temos no nosso corpo. Uma mais responsivas ao metabolismo anaeróbio, outras mais responsivas ao treinamento, ao exercício aeróbio. e essas fibras do tipo 2 são consideradas oxidativas, ou seja, depende do oxigênio que vão sofrer alteração, tá? São, a sua característica é mais resistível à fadiga, mais resistente à fadiga, perdão, enquanto que as fibras anaeróbicas, que não dependem do oxigênio para fazer o processo mecânico de contração, elas são menos resistentes à fadiga. Então, se eu tenho uma deficiência na captação, no transporte e na utilização como fonte de energia através do oxigênio, consequentemente, também, eu vou ter uma diminuição dessa fibra muscular oxidativa, gerando perda de massa muscular e também perda de força muscular, porque é um estímulo elétrico que vai fazer com que gere uma contração muscular, um estímulo mecânico na musculatura esquelética. Então, se eu tenho deficiência de oxigênio o metabolismo aeróbico vai ser prejudicado, consequentemente, as fibras do tipo 1 e do tipo 2, consideradas oxidativas, que dependem do oxigênio, vão ser prejudicadas também em sua função. Por isso, o indivíduo apresenta fadiga periférica, principalmente. E aí, esse indivíduo acamado, que passa em torno de 15 dias, 20 dias, dependendo do grau de complexidade da patologia, da doença, ele perde massa muscular, tanto pelo fornecimento de oxigênio para o metabolismo aeróbico, quanto da desnervação das fibras, do motoneurônio nas fibras oxidativas do tipo 2, gerando um grau de sarcopenia aguda. Nós temos a sarcopenia crônica, que é aquela que é um indivíduo mais idoso, desenvolve, acaba desenvolvendo, se não chegar ao estímulo mecânico do exercício, para retardar essa perda de massa muscular. E nós temos essa sarcopenia aguda, consequentemente, acometida pelo desuso, pelo processo de tratamento, de acamados, de UTI. E aí, gera todo um processo que gera também um grau de incapacidade. Esses indivíduos acamados, a gente tem que pensar neles pós pandemia, pós tratamento, ele em suas residências, o que a gente pode estar contribuindo através do exercício físico para que diminua esse grau de incapacidade e aumente o grau de independência desses indivíduos. Então, se esses indivíduos somados à idade ou o estado de condicionamento físico, se é um indivíduo sedentário, se é um indivíduo considerado ativo, vai interferir diretamente no grau de independência e de incapacidade desse indivíduo no período pós tratamento. Já estou falando no segundo momento. Então, tem todo o processo de perda de massa muscular, perda de força, de potência muscular, aumentando o risco de queda, diminuição da capacidade funcional, aumentando a possibilidade de desenvolver outras doenças, principalmente no sistema locomotor, diminuição da nível de atividade física e diminuição da resistência e da tolerância, na verdade, ao exercício. Então, esse indivíduo vai apresentar um grau de intolerância e a prática de exercício. Tem que ser algo progressivo, mas é algo que eu vou falar um pouco mais na frente para vocês. E o nível de atividade física, o nível de exercício físico, da prática de exercício físico, vai interferir diretamente na capacidade física, nos riscos de fatores de desenvolvimento de outras patologias, que é um outro público que a gente tem que destacar também. Não é só o público que foi acometido pela patologia, como o público que ficou a quarentena de maneira mais inativa, fisicamente falando, mais sedentária, mais em frente à televisão, mais tempo deitado. Então, são dois públicos que a gente precisa se preocupar e criar estratégias para que a gente consiga proporcionar benefícios para esses dois tipos de população. Pessoas que foram acometidas, que é o foco mais da nossa palestra de hoje, mas também as pessoas que deixaram de fazer exercício neste período de quarentena, que aumentaram a possibilidade de desenvolver doenças crônico-degenerativas, a resistência à insulina, o risco de diabetes, risco de doenças cardiovasculares. Então, não é só pessoas que foram acometidas pela COVID, mas também as pessoas que deixaram de fazer exercício durante esse período. Então, por isso que as pessoas estão batendo muito na tecla de continuar fazendo exercício mesmo nas residências. são fatores importantes para a gente destacar que vão interferir na qualidade de vida desses pacientes, diminuindo, consequentemente, o risco de doenças crônicas, de incapacidade e de mortalidade. Então, em resumo, o indivíduo acometido, o paciente acometido pela COVID-19, ele teve redução dos volumes das capacidades respiratórias, tanto o volume total como a capacidade total pulmonar, diminuição do VO2, que é a capacidade de captar o oxigênio, transportar e utilizar como fonte de energia, no fornecimento de energia, no processo de fornecimento de energia, redução do transporte na utilização do oxigênio, aumento da fadiga muscular e dor, relatos aí dos pacientes que tiveram acometimento da patologia, redução dos volumes na capacidade, no volume, na quantidade de mitocôndrias, que participam diretamente do metabolismo oxidativo, metabolismo aeróbio. Essas mitocôndrias vão sofrer alteração se não chega oxigênio suficiente para ela fazer todo o processo de fornecimento de energia, consequentemente, elas vão gerar uma pequena atrofia ou até morte mesmo celular. Então, vai ter uma redução no volume e também na quantidade de mitocôndrias. lembrando que o exercício ele causa o contrário, o efeito inverso. Ele, dependendo do estímulo e da modalidade, da intensidade, alguns fatores pertinentes ao treinamento, vai fazer com que essa mitocôndria aumente de tamanho, hipertrofia e também aumente a sua quantidade de mitocôndrias, aumentando aí toda a capacidade aeróbia do indivíduo. Consequentemente, se eu tenho uma diminuição na captação, no transporte, na utilização, eu vou ter uma atrofia muscular, pelos fatores que eu falei anteriormente, acometimento pela polineopatia e pela neopatia, consequentemente, vão diminuir a massa muscular do indivíduo e também a redução de força desse indivíduo, já que é um estímulo mais neural. Então, existem alguns estudos já mostrando as diretrizes para a reabilitação após o COVID. As pessoas que são acometidas pela patologia precisam passar por um procedimento primário, que é isso, dentro do hospital, através da, neste caso, do acometimento aí do sistema músculo-esquelética, através da reabilitação funcional dentro da unidade hospitalar pelo fisioterapeuta. Então, esse é o primeiro ponto. causar também toda uma reabilitação respiratória nesse indivíduo, já que todos os volumes e as capacidades foram afetadas, é o ponto-chave aí dentro do hospital. E no pós tratamento de reabilitação desse paciente, a gente entra com atividade física, com exercício físico planejado. E aí, este estudo é bem bacana, eu trouxe ele recentemente também publicado em 2020, agora neste ano, que são pessoas que foram acometidas pela doença, pela COVID-19, foram hospitalizadas, tiveram uma perda da função pulmonar, uma atrofia muscular e perda de massa, de força muscular, foram para a UTI, tiveram um estado mais grave da patologia, foram recuperados e foram para casa. A partir daqui é que a gente precisa se preocupar mais, já que ele passou numa fase mais grave, todo o processo mais grave de tratamento da patologia. Mas aqui, quando ele chega em residência, ele precisa dar continuidade, ou precisa iniciar a prática de exercício físico, porque a COVID-19 foi curada, foi tratada corretamente, ok. Mas esse indivíduo, quando fica em isolamento, quando fica de maneira mais sedentária, mais inativa, vai gerar outras possibilidades de doença, como a depressão, se for idoso, aumentar o grau de sarcopenia, de fragilidade, o grau de depressão é aumentado também nesse indivíduo, a gente precisa não tratar somente da parte física, isso aí, qualquer estímulo dado através do exercício, ele vai ter melhor. A gente precisa ver também esse fator psicológico, a pessoa não deve se isolar em casa, a pessoa deve manter sua rotina de atividade física, manter sua prática de exercício físico, para que diminua essa possibilidade de outro surgimento de outras doenças, tanto crônicas, degenerativas, como as psicológicas, por exemplo, que foram cometidas também muitas pessoas que ficaram em casa durante a quarentena. Então, a gente traz outro estudo também que compara que nesses indivíduos, que é outro público que eu citei para vocês, que pessoas que ficaram isoladas em casa diminuíram comparando o período pré-pandemia com pós-pandemia, diminuíram o seu nível de atividade física, diminuíram o seu grau de prática de exercício físico nesse período. Então, é um dado importante da gente também pensar nesse tipo de população. Não só aquelas que foram acometidas pela COVID-19, mas pelas pessoas também que ficaram isoladas durante a quarentena. e aí a gente traz outro estudo também recente de 2020 que o grau de inatividade física ou acometimento da COVID-19 gera um grau de depressão psicológico, assim como gera processos pró-inflamatórios no indivíduo, neuropatias, diminuição das endorfinas, diminuição do sistema imune, tá? Então, existe toda uma consequência desses indivíduos que, tanto que foram acometidos pela patologia, quanto dos indivíduos que ficaram em isolamento durante a quarentena. E aí, o exercício físico, ele entra no sentido contrário, né? Melhorando o sistema no processo de inflamatório, antioxidante, melhorando a memória, melhorando os níveis de endorfinas, prazer de bem-estar, melhorando o sistema imunológico, mas tudo isso depende diretamente de alguns fatores pertinentes ao treinamento, como o volume de treinamento, como a intensidade do treinamento, como a frequência semanal de treino. Então, como eu falei pra vocês, o exercício físico, ele engloba todo esse processo, não é somente uma atividade física de maneira aleatória. precisa ter um volume correto, precisa ter uma intensidade correta, precisa ter uma frequência semanal de prática pra que esses sistemas todos antagônicos aí à causa do, da patologia quanto do isolamento, ele melhore, tá? E todos os sistemas melhorem. E aí, isso que a gente traz como sugestão. O indivíduo, o paciente, ele precisa passar pelo tratamento primário de mobilidade, de reabilitação funcional, melhora da mobilidade articular, melhora da capacidade respiratória. E aí, o segundo passo, a gente fazer uma avaliação funcional, ver o quanto de amplitude, de amplitude articular foi reduzido no indivíduo que foram acamados, foram pra UTI, fazer um teste de força muscular pra saber se a gente já acompanha esse paciente ou não, ver o grau de força muscular, se tá adequado pra idade, pro nível de atividade física desse indivíduo ou não, pra ver se é um foco pra gente dar continuidade no treinamento, tá? Avaliação do equilíbrio desse indivíduo, melhora a capacidade aeróbia, a gente sugere com teste de caminhada pra avaliar a capacidade respiratória de esforço, não seja nada muito intenso, tá? E ver o nível de atividade física desse indivíduo pra gente fazer a correta adequação do programa de treinamento. Então, as recomendações para a população em geral, pelo American College of Sports Medicine, que é o College American de Medicina do Esporte, é que engloba exercício aeróbico combinado com exercício de força e de flexibilidade. Isso pra pessoas saudáveis em população em geral. E as recomendações é que seja para o treinamento aeróbico intensidade moderada em torno de 30 minutos no mínimo por uma frequência semanal de 5 dias na semana ou em intensidade mais vigorosa um pouquinho mais intenso com uma duração menor de 20 minutos durante 3 dias na semana. Então, essas são as recomendações do Colégio Americano para populações gerais. E a inclusão do treinamento de força também de intensidade moderada por pelo menos 30 minutos com uma frequência de 2 a 3 dias na semana praticando exercício de força mais precisamente a musculação. Isso é a população em geral, tá gente? Então, as diretrizes para as pessoas acometidas pelo Covid mudam um pouco. A gente já leva a diminuir o grau de intensidade deste indivíduo para o treinamento aeróbico por pelo menos de 20 a 30 minutos e na frequência de 3 a 5 dias na semana. O exercício de força também ele vai ser incluído nesses pacientes principalmente naqueles que foram acometidos no estado mais grave devido aos fatores como se tem anteriormente de perda muscular perda da força muscular diminuição da capacidade de locomoção e por aí vai, tá? Então, o exercício por que que o indivíduo acometido pela Covid precisa fazer exercício principalmente o aeróbio? Porque o exercício causa o aumento da ventilação litro por minuto e aí quando ele entra em estado de repouso essa ventilação ocasiona uma adaptação respiratória o indivíduo que sai de um estado aqui basal após o exercício agudo tá gente? Isso aqui de maneira aguda e cronicamente também acontece em maior grau ele não volta de onde ele iniciou isso é uma adaptação do exercício na melhora da ventilação na melhora da capacidade respiratória tá? E aí o exercício também vai melhorar todo o processo de transporte do oxigênio através da melhora do fluxo sanguíneo para a musculatura esquelética lembrando que o débito cardíaco ele é responsável durante o exercício aproximadamente de 88% ou 90% do sangue vai para a musculatura então se o sangue durante a prática de exercício vai para a musculatura consequentemente a oferta de oxigênio captada aí em cada ciclo respiratório vai ser maior para a musculatura consequentemente vai ter essa melhora no sistema muscular tá? e também na resistência muscular diminuição de dor de fadiga periférica tá? E aí o exercício de força ele precisa ser de intensidade progressiva nunca a gente deve começar de intensidade moderada a intensa a gente começa devagar e aí vai no decorrer da semana a gente vai aumentando essa progressão de intensidade pelo menos aí de uma a três séries em cada exercício de oito a doze repetições um descanso um pouquinho maior do que o convencional de dois minutos aproximadamente e uma duração mínima aí de trinta minutos numa frequência semanal de dois a três dias então essas são as recomendações atuais para indivíduos que tiveram acometimento da covid-19 e a gente consegue controlar a intensidade através de vários mecanismos né? vários parâmetros de controle de intensidade eu não vou me atentar muito para isso porque é algo mais técnico mas a gente tem uma escala subjetiva de esforço muito muito válida para esse tipo de indivíduo né? o nível de esforço em cada tipo de exercício a gente vai tendo esse feedback e a gente vai conseguindo controlar também através de parâmetros fisiológicos como a frequência cardíaca máxima durante o exercício e por aí vai tá? o que eu quero mostrar para vocês gente é que a intensidade moderada por exemplo nos equivalentes metabólicos ele vai proporcionar melhora na saúde e na qualidade de vida desses indivíduos enquanto que intensidades mais leves ou intensidades mais altas vão trazer prejuízos à saúde desse indivíduo então a gente tem que controlar justamente essa intensidade de exercício e aí nós temos uma curva em J que mostra que exercícios de intensidade mais moderada diminui o risco de infecção por vias respiratórias superiores então se esse indivíduo pratica atividade física consequentemente de maneira regular e de intensidade moderada os riscos de infecções pelas vias respiratórias superiores vão ser diminuídos assim como exercício mais intenso vai ocasionar um aumento na suscetibilidade de acometimento de infecções com os vias respiratórias então por isso que a gente deve controlar a intensidade do exercício e aí recomendações em termos do treinamento aeróbico nós podemos tanto proporcionar ou propor ou prescrever uma caminhada rápida e isso dependendo do grau de esforço desse indivíduo através do teste de caminhada 6 minutos por exemplo como uma corrida leve um trote e isso vai proporcionar vai ser para esse tipo de indivíduo uma intensidade moderada que vai proporcionar todos os benefícios anteriormente descritos também além da capacidade respiratória melhor capacidade respiratória neuromuscular de força de hipertrofia tá a gente vai ter diminuição dos dos agentes pró-inflamatórios aumentando os anti-inflamatórios diminuindo aí o grau de infecção diminuindo aí toda a a a inflamação advinda do processo e de da doença né e aí o exercício vai proporcionar justamente isso e a gente controlar a força a força máxima desse indivíduo vai também garantir com que ele treine se exercite de maneira moderada e aí nós temos um teste máximo que é chamado de um teste de 1RM uma repetição máxima que é 100% a gente não pode não deve levar esse indivíduo ao máximo para fazer esse teste a gente pode utilizar subunidades de testes que estimem a força máxima e a partir deles a gente consiga prescrever a intensidade correta para o treinamento de força e aí este gráfico este estudo traz também que o exercício físico ele vai diminuir os agentes pró-inflamatórios e inibir e aumentar os agentes anti-inflamatórios consequentemente melhorando a capacidade respiratória e diminuir esse grau de inflamação no sistema pulmonar principalmente que é o mais acometido pela patologia e aí os benefícios do exercício físico regular aumenta a captação máxima de oxigênio então o indivíduo ele vai conseguir captar mais oxigênio vai ter um esforço cardíaco menor vai ter uma diminuição da frequência cardíaca de repouso vai ter uma diminuição da pressão arterial vai aumentar a densidade capilar na musculatura esquelética fornecendo mais oxigênio para fornecer para quebra de glicose no fornecimento de energia do metabolismo aeróbico consequentemente vai aumentar também o tamanho e a quantidade de mitocôndrias melhorando a capacidade respiratória desses indivíduos para o sistema neuromuscular vai aumentar a enervação o motoneuro vai conseguir enervar e trazer essas fibras que não são enervadas para o esforço aumentando o grau de força muscular aumentando a força muscular do indivíduo aumentando o tamanho das fibras musculares que em conjunto chamamos de hipertrofia muscular diminuindo o risco de queda diminuindo o grau de dor e fadiga então basicamente é isso que a gente tem de atual para indivíduos acometidos pela patologia da covid-19 e a gente consegue através dessas diretrizes dar um direcionamento para as pessoas acometidas pela patologia de como praticar exercício físico lembrando que a gente tem o público acometido pela patologia pela doença como o público que deixou de fazer ou que aumentou seu grau de inatividade física durante os períodos de pandemia no mais eu fico aberto aos questionamentos agradeço a oportunidade e estou aqui aberto para responder qualquer tipo de dúvida que alguém tiver tá bom? Obrigado Música 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 Música